Bom, galera do Diário da ONU, estamos de volta aqui para continuar conversando com o Zé Barbosa. Zé, eu queria saber agora sobre... a gente já falou um pouco da rotina dos operadores do COT, né? Mas como é que é o COT? Já me perguntaram se tem um setor só de paraquedismo, se tem um setor só de sniper. Tem alguns setores específicos, mas tem algumas especialidades que não tem setores específicos, né? Exatamente. Como é que o COT é dividido lá dentro em especialidades? Hoje em dia, existem várias especialidades, né? Todo mundo que está dentro do COT, ele tem oportunidade de fazer cursos e se aperfeiçoar nas áreas que ele tem uma capacidade melhor de desenvolver, né? Nós temos, por exemplo, os snipers, que são nossos atiradores de elite, né? Nós temos dentro... e fora isso, nós temos a equipe que a gente chama dos assalters, que é a molecada que está na situação de assalto ali. Equipe de assalto. É, e dentro dessa equipe de assalto tem pessoal que é especialista em ser brecheiro, que é como se arrombar uma casa, o que você vai utilizar para fazer aquilo ali, equipe de abertura, que material você vai utilizar. Nós trabalhamos com uma equipe também de socorristas, que nós temos pessoas especializadas numa situação onde o policial ou até o próprio meliante se fere, a gente tem condição de estar ali prestando um primeiro socorro para ele. Então nós temos pessoas capacitadas, todos têm uma noção básica sobre isso, mas alguns fazem um aprofundamento na capacitação sobre isso. O próprio curso dá essa noção básica para todo operador que chega lá e chega com essa noção básica de tudo. Isso, com certeza. E lá dentro, de acordo com as características dele, as preferências dele, ele vai se especializando. Vai se especializando nessa situação aí. Então a gente tem o setor de sniper, que eu tive a honra de integrar quando eu estava lá. A gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Está tranquilo. O setor de sniper tem a galera da equipe de assalto, que é um outro setor também, que é a galera, né? É o que a gente chama a molecada que está ali num lugar que a gente chama de reculhamba. É onde a molecada fica mais ali numa sala maior, está mais unida, todas as três equipes juntas também. E aí dentro da galera da equipe de assalto, nós temos subespecialidade, vamos dizer assim, dentro da equipe de assalto. Isso. Que são os explosivistas, a galera da equipe de abertura. É, explosivista, abertura, o pessoal que é paramédico, tem pessoal que é de comunicação. Então tem algumas especialidades que ali dentro da equipe você, quando você vai montar uma equipe para operar, você precisa ter todas essas especialidades dentro da equipe. Beleza. Dentro da equipe. E os paraquedistas, a galera pergunta muito sobre a equipe de paraquedismo. Tem, nós temos uma equipe tanto de paraquedismo, como temos uma equipe também do pessoal capacitado para mergulho também. Mergulho também. Também, essas duas equipes nós temos também. Não existe uma sessão específica para essa galera, mas existe a galera que é especializada nessas atividades. É, tem a rapaziada que é especializada. Existe uma pessoa que está em cima da coordenação dessa equipe. Então, mas os operadores que participam são os mesmos operadores que estão nas equipes, pode ser tanto de sniper, o cara pode ser sniper, mas pode ser paraquedista. Ele é da equipe de assalto, mas ele é parecadista e mergulhador. Vamos supor, isso aí pode. Pode acumular mais uma especialidade. Pode acumular, é até bom que seja. Com certeza. E em termos de equipamentos, o que o Zéio? O que o pote tem de armamento hoje em dia? Ah, vamos falar de arma, que é o que a galera gosta. Pistola é o padrão do DPF? Padrão do DPF, né? Glock. Glock, né? G17 ou G19, que é o que é utilizado também, né? A gente costuma trabalhar com a G17 aí. Fuzil, né? Nossa, a gente trabalhou muito tempo com fuzil M16 e conseguimos adquirir posteriormente um fuzil HK416, que é um calibre 556 aí também, né? Tinha o G36 também? Teve o G36, que foi um armamento que foi pra todo o departamento de polícia federal, né? Mas nessa época do G36 nós pegamos ele, mas a gente... Não fez muito sucesso? Não fez muito sucesso. Não era uma arma de muito sucesso. Mas a própria HK desenvolveu o HK416, foi uma arma que supriu as nossas necessidades. Então hoje em dia o pote tá operando com o HK416? Normalmente com o HK416. E tem dois canos? Tem dois canos, um cano de 14 e um de 10,5. Tudo 5,5,6. Tudo 5,5,6. Calíbe 5,5,6, a diferença é só o comprimento do cano. Comprimento do cano, né? Porque a depender da operação tem mais ou menos, né? Qual o critério que você usa pra usar um cano mais longo ou um cano mais curto? Eu acho que o cano mais longo é um pouco mais preciso. Sim. Né? Mas vamos supor, se você tem que fazer uma entrada de uma residência que você tem restrição de espaço, então eu prefiro um cano um pouquinho menor nessa situação. E é claro que dentro dessa situação aí, nós temos alguns diferentes tipos de munição que vão ser, pô, eu vou fazer uma entrada numa casa, então eu preciso de uma munição que não transfixie tanto assim, vai parar no canto, né? Então tem alguns tipos de munição também que eu vou saber o que usar dependendo da operação onde eu tenho que trabalhar. Perfeito, perfeito. E os snipers, é? Estão operando com que fuzil? Na minha época era o Sig Sauer, que só que era um fuzil de ferrolho, tinha um emprego mais encorado, né? Isso, isso. É, hoje continua o Sig Sauer, né? Que é um excelente fuzil também, né? Trabalha muito, mas quando você precisa de um, vamos supor, o sniper hoje em dia, você tem uma situação de patrulha, de deslocamento dentro de patrulha, de um deslocamento policial, você precisa de uma arma semi-automática, você não tem tempo pra puxar o ferrolho e tá ali. Então, eles operam muito também com o HK417, que é um calibre 7.62 também, né? Coloca uma anuneta apropriada pra situação que ele tem que operar e utiliza o HK417 também. E hoje os snipers tem operado mais dentro da patrulha do que fora, né? Normalmente sim. Normalmente, dependendo da situação, eles operam mais dentro da patrulha. Como ele pode também operar com 416 também, dependendo da situação que se encontra, né? Tu vai, antes de sair pra operação, tu vê, faz um estudo, nós temos uma equipe de inteligência ali também, reúne a rapaziada e aí, né, com a coordenação e aí vê qual equipamento que é necessário pra você cumprir a sua missão. Supressor todo mundo tem? Na minha época não tinha supressor. Só as SD6, né? É. Não, hoje em dia a gente consegue ter supressor pra quase todo mundo. Entendi. E é interessante sempre usar o supressor, Zé? Desmistifica isso aí. No meu entendimento não, cara. No meu entendimento tem uma situação que você não precisa, que não é interessante você usar o supressor. Porque muitas vezes é interessante que a malandragem, principalmente quando a malandragem, a vagabundagem, tem um domínio do território, vamos supor, uma comunidade do Rio de Janeiro, quando tem muita gente dentro da situação, é interessante que se escute o barulho do tiro pra quem for cidadão de bem permaneça dentro de casa. Tem o efeito psicológico. Tem o efeito psicológico do barulho, é lógico, pô. É lógico. Uma coisa pra você fazer uma entrada às 6 horas da manhã, num lugar velado, ali, que ninguém... Uma entrada surpresa, é você usar um supressor, né? Claro, claro. Até quando você subir uma favela, você tem que mostrar que... É. Mas isso aí a gente... Normalmente a gente tem um pessoal mais antigo que para ali e fala, não, essa situação é melhor trabalhar assim, ou essa situação é melhor trabalhar de outra maneira, né? Legal. E aí junto com quem coordena a situação toda, o Nego decide como é que vai ser feita a operação. E deixa eu te perguntar uma coisa particular, assim. Hoje em dia, o uniforme camuflado tá usando aquele camuflado do... Multicam. Do Multicam. Sente saudade do preto, Zé? O preto sempre teve uma mística, né? É isso que eu ouvi. O preto sempre teve uma mística, né? O preto sempre teve aquela... Uma mística que, porra, né? Acredito que algumas tropas de elite, principalmente o BOP do Rio de Janeiro, desenvolveu essa mística quando esse pessoal chegava dentro de uma comunidade preto, né? O uniforme preto deles era um uniforme que se distinguia das outras forças policiais normais dele ali, né? Então sempre teve essa mística. Mas eu também sempre fui naquele negócio, eu tenho que ver pra crer. E você vai ver, eu já tive várias oportunidades de ver que com a situação do Multicam, ele te mistura mais o ambiente. O que pra gente é uma coisa muito interessante. Tá misturando ao teatro operacional, né? Evita de você estar sendo visto, né? É, mistura que eles dizem, galera. Tipo assim, quebra a silhueta. Quebra a silhueta, exatamente. Fica aquela... Exatamente. Tem borrão ali. Claro, pô. Claro. Dentro de uma situação urbana e numa situação rural, muito mais ainda. Entendi. Muito mais ainda. E vem cá, Zé. Hoje em dia, eu acredito que o COD seja... Se bem que hoje em dia as polícias estão muito bem equipadas, graças a Deus, estão passando por uma fase muito boa pra polícia, né? Bom e ruim ao mesmo tempo, porque é muita pancada na polícia, especialmente na mídia e tudo. Mas a parte administrativa, eu acho que a gente tem conseguido conquistar novos equipamentos, quebrar algumas barreiras que antes não tinha. Como é que era no início a parte de equipamento do COD? Como é que vocês operaram? Tinha essa tecnologia toda que a gente tem hoje? Não, não tinha, não existia. Mas é claro que quando tu vai plantar, né, cara? Então a raiz dela, tu tem que estar ali, jogar uma semente, crescer uma raiz e nascendo uma árvore e ela ir se frutificando. E é isso que aconteceu naturalmente também, né, cara? Até por questão... Vamos supor, tu chega hoje em dia dentro do comando de operações táticas e olha a nossa sede, tu vai falar, pô, que sede bonita. Mas você não sabe que há 30, 25 anos atrás, pô, a gente era uma casinha onde não tinha nem lugar pra sentar todo mundo, tá? Onde você reunia ali numa coisa menor, o espaço de treinamento era totalmente diferente. Você tinha que buscar opções de treinamento nas forças amigas ou em lugares que lhe possibilitassem fazer esse treinamento também, né? Mas a coisa, a tendência da coisa é ir evoluindo, e evoluindo, e evoluindo, né, cara? E a gente conseguiu, pô, em termos de tática, em termos de equipamento, né, com o apoio da direção geral da polícia, dos coordenadores do comando de operação tática, a gente foi conseguindo estar sempre melhorando o nosso equipamento. Até porque tem uma molecada lá também que estuda sobre isso e está sempre dando opção ali de, pô, o que é o melhor? A gente testa equipamento também pra ver o que é o melhor pra gente. E a coisa, graças a Deus, hoje em dia atingimos um nível que acredito que está de excelência. E você sente uma boa vontade, não uma boa vontade, mas uma vontade da própria administração em fornecer os meios adequados, os melhores meios que os policiais desenvolverem. E como é que você sente? Porque você está há 30 anos no DPF, né? Você acompanhou várias administrações. A evolução foi muito grande, né, irmão? Nessa questão da evolução, o apoio da administração sempre houve, e essa evolução foi muito grande. Então, em questão das nossas demandas em termos de equipamento, material, de, vamos supor, de ter uma sede melhor, elas todas foram atendidas pela administração. Lógico que, pô, a administração sempre tem as suas limitações, né, dentro do orçamento que o governo impõe, né, então isso impõe limitações da administração também. Mas dentro do possível nós sempre fomos atendidos. E é legal a gente ver, por exemplo, o COT é a tropa de elite da Polícia Federal na parte operacional. Mas se a gente for ver, por exemplo, o INC, o Instituto Nacional de Criminalística dos Peritos, cara, aquilo ali é um laboratório também, alta tecnologia. Alta tecnologia. Aí você vai ver a galera do INI, você vai ver os sistemas que eles usam também de identificação, pô, referência também. Então, quando a gente sai um pouco da nossa casinha ali do DPF, vai olhar os outros departamentos, e a gente começa a se espantar de ver como é que a gente consegue ter um serviço de excelência em tantas áreas, assim, tão, né... Eu, quando entrei na polícia, que eu fui pra Rondônia, recebi um .38, que era um revólver. Daqui a um tempinho, chegou um .357. Outro dia, hoje em dia, todo policial que toma posse, ele ganha uma Glock pra trabalhar. Então, você vê que isso aí já é um trabalho de administração, melhorando o material do policial trabalhar, né, irmão? E a própria Polícia Federal também, ela não tem só essa atribuição de Polícia Judiciária, tem a de Polícia Administrativa também, então tem a emissão de passaporte, a regulamentação de vigilância privada, então existe todo um sistema, um aparato específico pra cada área dessa, que a Polícia Federal é muito maior do que a gente consegue vislumbrar. Quando a gente tá falando, vamos supor, que a gente tá aqui conversando sobre o comando de operações táticas, nós estamos falando de uma parte ínfima dentro de uma instituição enorme. Exatamente, exatamente. E muita gente me pergunta assim, pô, mas eu sou meio devagar, eu não gosto muito da operacionalidade, então eu falei, cara, tem lugar pra todo mundo na Polícia Federal, basta que você queira trabalhar, que você seja disposto a... Claro, Polícia Federal tem lugar pra todo mundo, tem lugar pra todo mundo. Temos disposição e sendo honesto, tá vendo? Exatamente, é isso aí. São as duas caras que não pode, tendo disposição e sendo honesto, tem lugar pra todo mundo. Se não for também vai cair, não vai dar uma... Se não for, não entra que você vai se dar mal.